Não pode deixar vocês 5 minutos aqui sozinha na sala, né? Ana Clara? Ana Clara? Quem mandou você sair pra rua? Vem pra dentro! Que tchau, que? Olha só a cor, vocês duas acabaram de tomar banho. Olha aí, mãe, for sozinha lá pra fora. Valentina! Você não acabou de tomar banho, Vavá? Hein? Olha aqui pra mim. Olha aqui! Quer ver eu pegar você? Aninha! Olha a cor de vocês duas. Vocês não tomam banho pra dormir? Estamos aqui fazendo um filme. O Daninho até mostrou lá no filme dele e eu vou mostrar depois como se grava. Em pé, não. Deitado. Ó, o celular tem que ser assim, deitado pro filme e sair legal no canal. Tá? Em pé assim, ele fica com aquelas duas faixas. Então, não põe o celular assim em pé pra mandar pra Globo ou pra mandar pra algum lugar. Não põe em pé assim, ó. Deitado. Já tá o calado pra ajudar o Hospital do Amor de Barretos. Quem quiser se inscrever no canal, a gente agradece. Tchau.